Há muito tempo atrás, nos primórdios do canal, eu fiz um vídeo falando dos 5 melhores guitarristas de todos os tempos, em termos de influência na história do rock em geral. O vídeo teve um ótimo alcance de números e visualizações, apesar da baixa qualidade. Infelizmente, tive que excluir aquele vídeo por causa de direitos autorais e resolvi refazê-lo. Só que agora falando de 10 melhores guitarristas, lembrando, é apenas a minha opinião. Fique à vontade para comentar e colocar o seu ponto de vista com educação, certo? Bom, é isso. Chega de enrolar. Prepare o cento grau, fique tranks e bora pro vídeo! Quando montei essa lista, eu pesquisei diversos ranks de melhores guitarristas, feitas por revistas especializadas do gênero, até mesmo enquetes de sites relacionados à guitarra. Claro que sempre variavam as posições de cada guitarrista, mas sempre tinha nomes que era figura carimbada. E um desses nomes era Hit Black Murray, famoso por ter feito parte do Deep Purple, e por ser o cofundador da banda Ray-Bone, que revelou para o mundo o vocalista Rony James-June. Na conta dele, está diversos clássicos do rock, como por exemplo, o hino Smoke on the Water. Outro nome muito citado é Tonayomi, que por trás tem uma história de superação, pois na sua adolescência perdeu as pontas dos dedos da mão direita, trabalhando em uma fábrica de metais. Isso não o impediu de realizar o seu sonho, de ser um guitarrista e viver disso. Bom, como sabemos, ele se superou e é um dos responsáveis por propagar o heavy metal em todo o mundo, com a banda Black Sabbath. O guitarrista B.B. King deve ser citado com todos os méritos, mesmo não sendo considerado rock, mas ele está aqui para representar o blues, um dos berços do rock. B.B. King influenciou uma gama de guitarristas, principalmente muitos que eu vou citar nesse vídeo. Ele se destaca pelos seus solos, velocidade e poder de improviso. Piadas vão, piadas vêm, mas só o Steve vai. Nunca canso desses trocadilhos com um dos maiores guitarristas da história, criador de diversas técnicas, além de sua carreira solo, se destacou tocando na banda de Frank Zappa e do Whitesnake. E por falar em técnicas, não posso deixar de falar do Ed Van Halen, um dos grandes responsáveis por popularizar a técnica taping, onde a rapidez dos arpejos eram executados com as duas mãos no braço da guitarra. E foi um dos grandes responsáveis por trazer a banda Van Halen ao topo do mundo. Estamos chegando aos cinco maiores guitarristas em termos de influência, mas antes de continuar, quero convidá-los a se inscrever no canal Flog Rock, ative o sino para não perder os próximos vídeos, siga-nos nas nossas redes sociais, e antes que me esqueça, deixe o like para fortalecer o vídeo na plataforma, e compartilhe para espalhar a certa palavra do rock. Bom, recado dado, então voltemos para o vídeo. E vamos continuar com o David Gilmour, muito citado em diversos meios, como um dos maiores guitarristas de todos os tempos, assim também como sua influência para a história da música, suas contribuições ajudaram a banda Pink Floyd a conquistar o mundo. citado também como um dos maiores vocalistas, mas isso é papo para outro vídeo. Por falar em vocalista e guitarrista que influenciou uma geração, o pai do rock, Chuck Berry, deve ser obrigatório em qualquer lista de guitarristas. Influenciou uma gama de guitarristas, indiretamente ou diretamente, citando apenas alguns nomes, como Angus & Young, Slash e Kate Richards, entre outros. Dono da canção Johnny B. Goody, um dos hinos do rock em geral. Podem argumentar o que quiser contra Jimmy Page e a banda Led Zeppelin. Claro que estou falando das acusações de plágio, mas isso não tira o mérito do mago da guitarra. Era a frente de seu tempo. Assim como muitos desta lista, além de ser o virtuoso e um compositor nato, Jimmy Page está em terceiro lugar neste vídeo. Por falar em virtuoso, às vezes citado também como o maior de todos os tempos, o guitarrista Eric Clapton está sempre entre os cinco melhores guitarristas em diversas listas de diversos meios de comunicação especializados em guitarra. Claro, tudo isso se justifica pela sua técnica. É claro que Jimi Hendrix estaria nesta lista, o que não é surpresa para ninguém. Já ouvi de muitos que Hendrix só fazia firula e o mesmo é bastante superestimado. Olha, sinceramente, quem fala disso sobre Hendrix recomendo muito escutar a discografia e também assistir os poucos shows gravados que tem dele. Jimi Hendrix era muito à frente do seu tempo. Na grande maioria das listas, está citado como o melhor guitarrista de todos os tempos. Ou se não é citado como o melhor, está sempre entre os três melhores. No caso deste vídeo, segue a lógica. Antes que eu termine o vídeo e geral fique bravo, quero citar também outros guitarristas, como o Steve Ray Valken. Por pouco não entra nesta lista. O cara é sensacional, inspirando diversos guitarristas, como o já citado Slash, da banda Gus and Roses. Também caberia neste vídeo, apesar da galera da velha guarda não concordar alegando que ele só tem estilo por causa da cartola. Outro que merece destaque é Angus Young, do ACDC. Junto com seu irmão, Malque Young, a fórmula já manjada da banda fez o ACDC se tornar uma das bandas mais prestigiadas da música. E para encerrar, vou citar guitarristas que inventaram ou aperfeiçoaram estilos diferentes para a história da música e do rock em geral, como Carlos Santana e a música latina, Iggy Malmste com a música clássica, e Johnny Ramone, provando para todos que não precisa de muito para fazer uma música espalhar o punk rock pelo mundo. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe este vídeo para espalhar a santa palavra do rock. Lembrando, caso sente falta de alguém neste vídeo, não precisa se estressar. Deixe nos comentários. Aliás, tem tanta coisa mais importante para a gente se estressar e com toda certeza este vídeo não é um deles. Enfim, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos se você não é inscrito. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou e tchau. Tchau.